Parada nova pra mim Eu já sei, eu vou pegar um alicate lá pra... Sabe o que talvez deu certo? Cortar a cabecinha direto, tirar um zon mais fácil É Né? Pode ser também Corte a cabecinha direto, só tirar um zon Aham Isso é bom demais Hein, eu falei pra você Pega o canivetinho pra ele aí, Rafael Ah, tirou Pocô? Não tem problema não Você tem mais anzol aí, não tem? Hã?